Sabe quando você vê uma criança no shopping ou no supermercado se jogando no chão, esperneando, fazendo birra? Pois é, os pais têm duas opções, ceder a birra da criança e dar a ela o que ela quer, só que correm o risco de não estar educando essa criança, porque uma coisa é ter uma criança de dois anos se jogando no chão, outra coisa é a gente ter um indivíduo de 18 anos, de 30 anos, esperneando, ou batendo, ou esmurrando, ou gritando para conseguir o que quer. E a segunda opção dos pais é conviver com esse desconforto, às vezes eles ficam envergonhados, querem enfiar a cara no chão, mas conviver com esse desconforto e se eles acham que não é a hora de ceder à vontade da criança, não fazer aquela vontade, porque senão a criança acaba entendendo na cabecinha dela infantil que toda vez que ela se joga no chão, que ela bate, que ela grita, ela vai ganhar o que ela quer e ela passa a agir dessa forma. Na questão alimentar é a mesma coisa, quando uma pessoa diz assim, ah, eu não consigo passar da hora do almoço e não comer um docinho. Então, realmente, a pessoa já fez aquilo tantas vezes, ela já colocou, ela já manteve aquele hábito por tanto tempo, que quando ela não come o docinho depois do almoço, ela sente um desconforto. Então, ela também tem duas opções, ceder àquele desconforto ou não ceder àquele desconforto. Conviver com ele, assim como os pais têm que conviver com o desconforto. No shopping, se a gente olha para o pai assim, coitado, ele vai morrer de desconforto, ele vai ficar super envergonhado, super chateado com a criança, mais chateado do que ele já está. Então, a gente não precisa contribuir para isso julgando os outros pais, porque eles estão, naquele momento, tentando justamente educar a criança para que eles tornem-se cidadãos melhores. Então, eles têm que conviver com aquele desconforto daquela birra para conseguir educar aquela criança. E, ao mesmo tempo, a pessoa que quer o chocolate, que acha que precisa do doce, que não consegue ficar sem o doce depois do almoço, ou não consegue ficar sem a bebida alcoólica, ou não consegue ficar sem a pizza, isso são só pensamentos. Então, eu não consigo ficar sem o chocolate. É um pensamento, não é a verdade. E a gente pensa um monte de coisa, a gente fantasia com um monte de coisa, e nem todas elas são a verdade. Então, aquilo é um pensamento, mas a pessoa precisa realmente conviver com o desconforto, até que ela aprenda, até que o cérebro dela entenda que, sim, é possível ela ficar, ela passar do horário do almoço sem o chocolate. Não que ela precise, ela pode escolher, mas se para ela é importante, por conta dos objetivos dela de saúde, ou de estético, ou estéticos, ela vai precisar primeiro conviver com esse desconforto. E é possível treinar, sim, o cérebro para não ter mais esses pensamentos. Você imagina uma pessoa que fumou por 10 anos, 20 anos, 30 anos, e toda hora aparece essa vontade de fumar, mas ele resolveu não fumar mais. E no primeiro dia vai ser desconfortável, no segundo dia também, no terceiro, no quarto, no quinto, até que um dia ele vai conseguir sentar com o desconforto dele, numa boa, e não fumar. Mas ele precisa tentar todos os dias, eu não vou fumar, eu não vou fumar, eu não vou fumar, ao invés de ficar, nossa, eu não aguento ficar sem um cigarro. Tá? Então, ele precisa passar pelo desconforto, e é horrível, ele tem uma dependência, inclusive, de várias substâncias que estão ali no cigarro, mas quantas pessoas pararam de fumar na vida? Um número enorme. Então, o que eles fizeram? Colocaram o adulto dele no lugar, conviveram com o desconforto e não fumaram. A mesma coisa quando a gente fala da compulsão alimentar. A gente tem que aprender a conviver com esse desconforto, para que a gente possa criar novos hábitos. E eu tenho, inclusive, alguns cursos sobre isso, presto consultoria também nessa área, então acesse meu site, andreatorres.com, para saber mais. Um grande abraço!